Tá aí uma calça bem fácil de fazer e rápida, eu usei 1,20m de viscose, eu vou dobrar esse viscose no meio, tá, tô juntando aí orelha com orelha, e vou dividir esse viscose aí no meio, tá, pra poder cortar frente e costa da minha calça. Vai ficar aí, ó, 1,20m por 75m, tá, dobrado aí no meio. Eu vou usar uma calça jeans como base para esse corte. A partir daí é somente olhar com atenção, tá, que você vai conseguir compreender o corte e a costura dessa calça. E aí E aí E aí Aí na lateral eu desci o corte reto, tá? Aí em cima, na cintura até embaixo Depois eu subi o corte, tá? Deixando aí a boca da perna da calça mais estreita Conforme eu fui subindo, eu fui deixando um pouquinho mais larga, né? Esse é o corte da calça cenoura, tá bom? Ela é mais soltinha aí em cima No quadril, na coxa, conforme vai descendo Ela vai ficando mais estreita até a boca da calça Tô cortando aí a parte da frente da calça Aí em cima eu vou tirar mais ou menos 2 centímetros E vou subir esse corte, tá? Essa aí é a minha frente Agora eu vou usar novamente a calça Pra fazer o corte da parte das costas Como essa calça vai levar elástico na cintura Aí na parte da cintura em cima Tô deixando bem mais largo, tá? Da largura do meu quadril E vou descer o corte Conforme eu chegar próximo ao gancho, tá? Eu vou deixar aí a margem de 1 centímetro para a costura Aí eu vou deixar um acréscimo de 3 dedos a mais Que eu vou levar o gancho até mais à frente Uns 3, 4 dedos a mais Aí eu vou descer o corte, né? Da perna Afunilando Descendo até embaixo Deixando mais estreitinho Levando até a boca Dessa minha calça jeans Que vai ser a minha referência Aí na lateral eu vou deixar O corte reto Aí em cima Na cintura aí quadril E aí o procedimento vai ser o mesmo Tá? A boca da perna vai estar bem mais estreitinha Vou subir o corte Deixando um pouquinho mais largo Levando até aí na altura do quadril Vou tirar aí mais ou menos uns 2 centímetros E vou levar o corte até aí Do outro lado, tá? Tem aí essas duas faixas Que eu vou usar para fazer aí a cintura O cos, tá? Dessa calça Vou usar aí a mesma largura Que eu deixei para a cintura da calça Eu vou usar para esse cos também Essa faixa Ela vai ter uma largura De 10 centímetros E o comprimento, né? Vai ser aí a largura da cintura Da sua calça Tá? Para vestir Confortavelmente Porque ela vai passar em um elástico Agora costura o gavião Frente e costa Direito com direito, tá? Costura o gavião Costurado Agora a gente vai colocar aí, ó Direito com direito Frente e costa E vai costurar as laterais E vai costurar aí em 3 pernas Aquelas faixas Aquelas faixas que eu vou usar para o cos Eu vou colocar aí direito com direito E vou costurar as laterais Lembrando que ela tem Ó, eu diminui um pouquinho a largura dessa faixa Deixei 10 centímetros Tá? De largura Aí, ó 10 centímetros Agora eu vou dobrar Ela no meio Nesse sentido Para encaixar aí Na cintura da calça Tá? Direito com direito Costura com costura Das laterais Prende com alfinete Toda essa volta Todo esse contorno E costura Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe o like, se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí